Vou balançar todo o povo dessa ilha E mostrar ao mundo todo a estrela que mais brilha Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Vem no galope, vem no toque do berrante Tire o laço pra pegar meu boi bombar Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros do meu boi Tire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Tire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi bombar Tire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Tire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi bombar Vou balançar todo o povo dessa ilha E mostrar ao mundo todo a estrela que mais brilha Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Vem no galope, vem no top do berrante Tire o laço pra pegar meu boi bombar Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros da floresta Não tá no céu, tá na testa Do caprichoso e dos vaqueiros do meu boi Gire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Tire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi bombar Gire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Gire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi bombar Gire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Tire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi bombar Gire no ar, aperte o laço Faça o que eu digo, também faça o que eu faço Tire no ar, venha comigo balançar Acerte o passo pra brigar de boi Boi, 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 boi